E aí galera da TalkToMe, beleza? Eu vou dar cinco, vou falar cinco coisas que você não pode fazer, que você tem que parar de fazer enquanto você está estudando inglês, beleza? Aí vai lá, primeira, para de traduzir. Uma coisa que muita gente faz é que não consegue destravar, é porque não para de traduzir, fica traduzindo palavrinha por palavrinha. No começo do seu estudo, quando você está lá iniciante, vale a pena, você até consegue fazer esse tipo de coisa e isso te traz uma certa satisfação porque você consegue entender. Porém, chega a medida do tempo que você vai melhorando e aprimorando, isso vai te atrapalhar. E o que eu tenho que fazer? Para de traduzir. Pegue essas informações, essas frases, essas expressões, esses phrasal verbs, gravem ela, a informação que ela te passa e procure usar elas no seu dia a dia. Exemplo, I go to my house. A pessoa fica pensando, peraí, peraí, I, eu, go, vou, to, para, my, house. Ah, tá certo. Aí a pessoa fala, I go home. Puta, peraí, o home não precisou do to, mas e o para? Ah, então, o que que acontece? Meu, I go home e I go to my house é a mesma coisa. Acabou. Pronto. É isso que você tem que gravar. Essas duas informações te levam para a mesma coisa. Phrasal verbs também. Não adianta traduzir phrasal verbs. Ah, get up. Peraí, é get, é obter, up, mas não estou entendendo. A pessoa fala, get up, levanta, pronto. Eu sei que essa palavrinha aí que ele falou aí, get up, essas duas palavrinhas que ele falou aí, é levantar e acabou. E grave que é isso. Não fica traduzindo get you up, tá? First, stop translating. Para de traduzir, ok? Second, don't think. Olha eu falando já em inglês, da hora. Segundo, não ache que o que você aprende na escola é o suficiente. Don't think what you learn at school is enough. Não é. Você tem que ter um estudo complementar. Assistindo aquele vídeo aqui que eu coloquei o link, se você clicar nele lá, você vai para aquele vídeo lá. Então, você vai na escola, aprende o que você está aprendendo, procura fazer uma dessas cinco dicas, ou até todas elas, durante o seu dia, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas não ache que a escola vai fazer você falar inglês. Só escola, não. Ah, tem gente que... Você não conhece aquela pessoa que paga academia, vai e acha que vai ficar forte, ou acha que vai ficar magra, ou acha que vai perder peso, só pagando? Em inglês é a mesma coisa. Eu conheço gente que paga, mas não vem, não estuda, não faz. Faz aquela lição, faz aquele exercício na sala de aula e não faz nada em casa. Isso não é legal, beleza? Muito bem. Terceira, para de se preocupar. Ai, porque eu nunca vou entender. Meu Deus do céu, eu nunca vou aprender. Caramba, eu não consigo entender nada que os caras falam. Meu, tudo tem o seu tempo. Eu já disse aqui, qual é o slogan meu? Inglês no seu ritmo. Todo mundo tem seu ritmo. Every motherfucker has your own rhythm. Beleza? Quando você aprendeu a falar português, ou o seu idioma, como que você aprendeu? Você aprendeu com alguém falando para você, ai, vai, põe o verbo agora. Seu pai falava assim, vai filho, põe o aditivo agora. Ah não, põe o adverbo de tempo. Ih, você errou, esse verbo aí é intransitivo. Não. Como que você aprendeu? De tanto ouvir. De tanto seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, aquele, aquele, o seu convívio de pessoas, de tanto elas falarem, você acabou querendo falar. Aí você começa a balbuciar, não é? Começa a falar, alguns começam com nove meses, outros começam com um ano. Eu conheço crianças que têm dois anos e meio e ainda não conseguem se comunicar. Nem por isso ele é burro, retardado mental. Ai meu Deus, eu nunca vou falar português, todo mundo querendo falar comigo, ninguém entende. É um menininho lá de nove meses, dez anos, falando pra caralho, e eu não consigo falar. Não, cada um no seu tempo. Tenha o tempo. Tá? Eu até brinco, cada um, cada CPU, é diferente da outra, por mais que você seja da mesma família, da mesma, do mesmo grupo sanguíneo, do mesmo século, não é a mesma coisa. Tá? Para de se preocupar. Dê tempo ao tempo, ok? Stop worrying too much, ok? Muito bem. Fourth, para de se comparar com as outras pessoas. Stop comparing yourselves. Why? Por quê? Porque isso não é legal. Ah, mas aquele cara faz dois meses que tá falando inglês e eu faz um ano não consigo fazer. Ah, porque faz três meses que minha amiga tá junto comigo e ela tá falando e eu não tô falando. Como eu disse anteriormente, cada um no seu tempo. Se você ficar se comparando, você vai desmotivar você mesmo e vai automaticamente bloquear aquilo que você tá aprendendo. Tenha calma, vai dar tempo. Porque outra coisa também que eu falo desse negócio de se comparar, muita gente acha que a fluência é saber tudo, é saber todos os vocabulários, é falar rápido pra caramba. Eu conheço um jeito que fala inglês errado pra caramba e fica falando assim, para de aqui, para de agora, para de agora, para de agora, para de agora. Eu, filho, primeiro de tudo, fala mais devagar e segundo, corrija aí que tá falando tudo errado. Você consegue ser fluente com o vocabulário básico, com o vocabulário pequeno, tá? Para você ter uma ideia, Shakespeare usou apenas 3.400 palavras. E hoje, para você ser fluente, você não precisa mais do que 2.000. Na minha opinião. Minha opinião, tá? Antes começa aí as pessoas aí, que agora eu tenho haters também. Pessoas que começam a criticar e adoram também. Pode dar o hate aí, que eu curto também. Adoro uma discussão, lógico, e saudável. Mas é isso. Dê tempo ao tempo. Tenha calma, tá? Não se compare. A fluência vai vir, tá? O que é a fluência? Você saber passar pra pessoa que tá te ouvindo aquilo exatamente como você tá se sentindo. Beleza? Muito bem. Última. Fifth and the last. Stop studying 10 hours a day. Pare de estudar 10 horas por dia. Isso não vai te ajudar. Não adianta. 10 horas por dia é muita coisa. Você não precisa disso. O inglês é uma língua que você precisa dar tempo pro seu cérebro, tá? Pra sua cachola. No português, mais claro, tá? É você ter que dar tempo pra ela absorver aquilo que você aprende. Em 10 horas, meu, você vai dormir, não vai dar tempo. É a mesma coisa, voltando ao exemplo de academia. Você paga a academia 30 dias. O peão não vai nem um dia. Chega no último dia do mês, ele vai e fica 4 horas na academia. Vai dar merda. Ele vai se machucar. Por quê? 3, 4 horas por dia sem ter feito nada durante 29 dos outros dias? É a mesma coisa no inglês. Ah, eu tenho um estudo aqui, fiz um cronograma de estudo. Ah, não estudei o que eu tinha que estudar na segunda, eu vou estudar tudo hoje. Não. Ao invés de fazer isso, estuda a terça o que você devia estudar na segunda. E assim por diante. Não junte. Ah, eu não deu tempo de estudar essa semana, vou sentar e vou revisar todo o livro. Vai dar merda. Já deu merda. Não vai adiantar, você não vai aprender e vai prejudicar o seu ensino, tá? O seu, desculpa, o seu aprendizado. Beleza? Então pare de fazer essas 5 coisas, abra a cabecinha de vocês, pega essas dicas que eu dou, não vá muito pela gramática, eu já expliquei pra vocês. Pega essa dica e usa esse pra esse e esse pra esse. Acabou. sejam mais abertos, tá? Não fica muito bitolado pra que que é isso, pra que que é isso. Isso aí, deixa pra gente que é professor, tá? Pra pessoas que realmente precisem saber, precisam saber o que que é isso, pra que que serve. Beleza? Então é isso, obrigado mesmo, tá? Peço desculpa por esse vídeo ter sido tão longo, mas como foi o primeiro vídeo do ano, eu quis dar uma coisinha, uma diquinha aí, um negocinho bem legal pra vocês, ok? Queria que vocês compartilhassem seus meus vídeos nas redes sociais, né? Pode curtir minha página no Facebook, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Curta lá os vídeos também que eu dou no Instagram diariamente com expressões idiomáticas. Também o Snapchat, você que interage comigo no Snapchat aí também, continue me interagindo, obrigado mesmo, que semana que vem eu volto, ok? Fui! Fui!